E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor Júlio, e eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de questões comentadas de concurso público, aqueles que vocês gostam muito de praticar. Então já vai deixando o like aí, se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta, às sete horas da noite, então você não vai querer perder. Então ativa logo o sininho aí. Lembrando também que você pode me seguir nas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Júlio Prof., onde lá você pode aí, além de tirar suas dúvidas, radiologar de pertinho conosco e também participar de enquetes, lives e muito mais. Também queria aqui dar um recado pra vocês e dizer que no dia 23 de 10, às 19 horas, eu vou fazer um super aula gratuito de posicionamento, e você não vai querer perder. E pra se inscrever, é muito simples. Gosta você chamar aí a equipe de suporte do WhatsApp do Radiologando, nesse número que está aparecendo na sua tela. Ou então no número que está aqui, na descrição do vídeo. Então garanta já a sua vaga e não perca isso aí. Inclusive, tem certificado garantido. Então corre e já garanta já a sua. Sem mais delongas, recado dado. Vamos para as questões? Bom, temos aqui a primeira questão, que remete a uma questão de posicionamento em relação ao marcador radiográfico. E ela diz o seguinte, qual a correta posição do numerador em uma radiografia? Ou seja, qual é a posição que ele deve estar? Letra A, sempre do lado esquerdo do paciente. Letra B, sempre no centro do filme radiográfico. Letra C, sempre na borda superior do filme radiográfico. Letra D, sempre à direita do observador. Ou letra E, sempre do lado direito do paciente. E legível à esquerda do observador. E aí, qual é a questão que vocês acham que estão corretas? Letra A, B, C, D ou E? Vou dar um tempinho aqui, lembrando, pessoal, que vocês podem pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta. E aí, qual é a resposta? Ora, se você colocou aí a letra E, marcou aí a letra E, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o marcador radiográfico, ele sempre, sempre tem que estar à direita do paciente e à esquerda do observador. Isso faz aí com que o exame, ou melhor, qualquer exame radiográfico, seja padronizado. Lembrando que existem algumas características diferentes com relação ao marcador radiográfico em relação ao seu posicionamento. E se vocês quiserem aprender ainda mais sobre isso, temos um vídeo aqui postado que está aparecendo aqui nos cards para vocês, para que vocês possam aprender como posicionar o marcador da forma correta. E aí, anotou direitinho? Eu espero que sim. Vamos então para a próxima questão. Temos aqui agora uma questão com relação à realização de um procedimento, principalmente com a aplicação dos fatores técnicos. E a segunda questão, ela traz o seguinte, nas radiografias do tórax, ou seja, ele não especifica se é criança, idoso, adulto, nem quais são as incidências do tórax, deve-se fazer de um uso aí de tempo de exposição curto, ou seja, baixo, devido a letra A, redução do contraste radiográfico, letra B, radiação secundária no paciente, letra C, maior quilovoltagem aplicada, letra D, maior contraste radiográfico, ou letra E, motilidade dos órgãos internos. Lembrando que você pode pausar o vídeo para me dar a resposta correta. E aí, qual é a questão que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Ora, se você marcou aí mais uma vez a questão de número E, a sua resposta está correta. Afinal de contas, quando a gente vai realizar uma radiografia do tórax, basicamente eu vou ter alguns órgãos com alguns movimentos internos. O termo motilidade é exatamente aí com relação aos movimentos internos em relação a alguns órgãos, principalmente que estão localizados aqui, no mediastino em relação ao tórax, principalmente o coração, e também outras estruturas, como por exemplo, o esôfago. Então, basicamente, esse tempo de exposição curto é para garantir com que a gente não tenha aí uma distorção radiográfica tão grande em relação a esse exame, e a gente não perca aí qualidade devido a isto. Por isso, a gente utiliza aí com o tempo de exposição mais curto, aumentando consequentemente a quantidade do EMA e colocando aí o KV de acordo com a espessura do paciente. Lembrem-se, radiografia de tórax, a gente diminui o tempo de exposição ao máximo que a gente consegue e aumenta aí o EMA, como utilizando aí como foco grosso para obter uma imagem de boa qualidade. E aí, entendeu direitinho por que utiliza uma exposição curta? Eu espero que sim. Lembrando, pessoal, que se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Vamos agora para a próxima questão. Bom, falando aí sobre marcador radiográfico, realização do exame ou do procedimento, temos agora uma questão de física. E a terceira questão diz o seguinte, na interação do feixe de raio-x com o corpo, a radiação espalhada será letra A, letra A, maior, quanto maior for a espessura do corpo atravessado. E aí, a radiação espalhada por característica será letra A, B, C, D ou E. Lembrando, pessoal, que vocês podem pausar o vídeo, ler e reler as questões, as alternativas, e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Letra A, B, C, D ou E? Mais uma vez, se você marcou aí a questão de número E, a sua resposta está correta. Basicamente, a radiação espalhada é caracterizada por um conjunto de fatores. E esses fatores principais estão descritos aqui na letra E, que exatamente diz que maior quanto maior for a espessura do corpo atravessado. Ou seja, basicamente, quanto maior for aí em relação a espessura do corpo em relação a essa radiação ao atravessar, mais radiação espalhada eu vou ter. Por quê? Se eu tenho uma espessura maior, se eu tenho ali um volume maior, inicialmente, eu vou precisar aumentar o meu poder de penetração. E quando eu aumento o poder de penetração, eu também estou aumentando aí a capacidade dessa radiação espalhar. Afinal de contas, essa energia, ela vai se elevar de um ponto que ela consiga atravessar toda a estrutura. E por mais que ela atravesse, ela vai ter aí o seu espalhamento. Quando a radiação é basicamente absorvida por todo o objeto, ou seja, por toda a estrutura, aí a gente não tem essa radiação espalhada. A gente tem exatamente aí o que ocorre em relação ao efeito fotoelétrico. Se vocês quiserem aprender ainda mais sobre física, do que é efeito fotoelétrico, efeito compton, também temos um vídeo aqui explicando exatamente, está aparecendo aqui, nos cards para vocês, exatamente essa questão aí da física das radiações com relação a este tema, tá bom? E aí? Entendeu direitinho? Bom, eu espero que sim. Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Rádio Levando vai te responder. Mas deixa aqui de qualquer forma também se esse vídeo está te ajudando aí nos seus estudos, está te agregando aí conhecimento na sua formação ou até mesmo na sua revisão. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, que no dia 23 do 10, às 19 horas, eu vou fazer um super aula gratuito de posicionamento. Corre e garanta já a sua vaga, até porque tem certificado garantido. Bom, pessoal, muito obrigado pela paciência, pela atenção. Eu espero que vocês possam seguir não só aqui no Rádio Levando no YouTube, mas também lá nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, até a próxima live, pode saber aí, até o próximo aula. Tchau, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri